Eka, a Isabel é o meu bebezinho? Ei, é a Isabel que é o meu bebezinho? Me conta Sério, olha aqui pro pai Olha aqui, eu tô falando sério com você agora É sério, é sério, tá? Meu Deus do céu A Isabel que é o meu bebezinho? Quem que é o bebezinho? Quem que é o bebezinho? Pare de ser boba, fale direito A Isabel que é o meu bebe A Isabel é o meu bebezinho A Pipe é o meu bebe Como é que é o teu nome? Rebeca Mas você é o que? Tio Conta então, conta pro pessoal de casa Do tio lá, conta O que o tio fez com o pezinho? Conta O que o tio fez com o pezinho? Tio O que o tio fez? Matou o pezinho Matou o pezinho de moto, né? Uhum Agora me conta Você é o que do pai? Mamãe, mamãe tá tudo Ah, e um tatu Tá bem no fundo Tá bem no fundo Depois a gente tira, tá? Tá Ó, pessoal, vai ver você tirando o tatu aqui, ó No vídeo Oi, pessoal Oi, pessoal Tudo bem, galera? Ah, dá Conta pra eles que Jesus tá muito chateado com o tio 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 Viu? Você é o bebê? Sim Então fala Eu sou o bebezinho Mamãe, eu Olha aqui Fala Eu sou o bebezinho Fala, Tia Eu Eu Amo Amo Somente Somente O papai Papai Mais ou menos, né? Mãe Fala os dois Então fala assim Eu sou o bebezinho Ai Que fofa Rebeca, fala Eu sou o bebezinho Eu vou embora de casa, então Eu vou embora Fala Eu sou o bebezinho Eu sou o bebezinho Você é o bebezinho? Eu sou o bebezinho Cacau 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 Dá tchau pra galera, então Fala Tchau, galeras Tchau, galeras Fala de novo Tchau, galeras Tchau, galeras Tchau, galeras Banda um beijo Fala Um beijo, galera Assim, olha Fala Um beijo, galera Calma, papai Só respira, Rebeca Só respira, então Vai Papai É a vofózinha A vofózinha tá em casa Então só respira Então vai, só respira Relaxa agora Relaxa Quem que te ensinou a fazer isso? Fala Meu vovózinho Eu vou te ensina a fazer it Beta Eu vou te ensina Eu vou te ensina a fazer isso em casa É o aberto